Então é o seguinte, ontem o senhor Abel Ferreira deu uma entrevista depois do jogo, o seguinte, falando que a imprensa é que destrói os treinadores. Fala pessoal, mais um vídeo aqui pra vocês. Vídeo de hoje nós vamos estar vendo o Neto aqui falando sobre Abel Ferreira, onde o Abel Ferreira falou que a imprensa derruba treinador, né? E o Neto não gostou muito, então vamos ver aqui a resenha. Galera, e antes de mais nada já se inscreve aqui no canal e já deixa o seu like aqui e vamos pro vídeo. Se viesse aqui o Guardiola, ia ser mandado embora. Vou falar pro senhor, Abel Ferreira, o senhor só dirigiu o Palmeiras aqui. E que por sinal o senhor é um dos maiores treinadores do mundo. E o senhor sempre fala pra cima, né? Pra cima. Mas o senhor não defendeu o Antônio Oliveira, o Antônio Oliveira que foi mandado embora do Curitiba. O senhor não falou que o Palmeiras mandou o Felipão, campeão do mundo, campeão da Libertadores, foi mandado embora por telefone. Mentira minha? Por telefone, irmão. O senhor não falou que o Luxemburgo, que ganhou oito títulos paulistas, brasileiro, ganhou tudo no Palmeiras. A mesma coisa. Foi fritado pela diretoria. O Donival Júnior, ele tava desempregado, foi pro Ceará, fez um baita trabalho. O que que ele fez? O que que ele fez, Donival Júnior? Deixou o Ceará e foi pro Flamengo. E fez contato de seis meses. O que que o Flamengo fez com ele? Mandou embora. O senhor falou isso? Parece que a imprensa, parece que eu, parece que o Veloso, o Souza, o Fernandinho, em todos os lugares. A gente derruba treinador? A gente? Ou vocês que são assim? Porque vocês treinadores, vocês são pior do que isso que vocês pensaram aí em casa. Vamos lá, quantas vezes o Júnior, o Donival Júnior, o Luxemburgo, o Filipão, o Mano, dos que eu mais conheço, quantas vezes eles trocaram de... Lembrando, galera, que foi ele mesmo que falou, né? Que tinha que demitir. ...de time, e vai pro time, vem pro mesmo. Ele sai de São Paulo, vai pro Curitiba e volta pro São Paulo. Sabe quantos, Abel Ferreira? Isso eu vou falar pra você, Abel Ferreira, pra você ficar sabendo. Sabe quantos treinadores, às vezes, dirigem num campeonato brasileiro quantas equipes, tem treinador que dirige três equipes no mesmo campeonato. O senhor sabia disso? Os treinadores brasileiros sabem disso? Na série B, é mais ainda. Na série C, o senhor nem sabe. Mas ontem, você foi defender o Lázaro. Legal. Por que o senhor não falou do Vítor Pereira? Que veio no Corinthians. O Corinthians, o Duílio tratou ele desse jeitinho, igual criança. Igual o Neném. Não foi, não foi? Igual o Neném. O que ele fez? Dia 17 de novembro, ele acertou com o Flamengo. E aí ele vai pra onde? Pro Flamengo. Aí ele fica dois meses. E é mandado embora. Foi a imprensa ou foi ele que não teve caráter? Quantos treinadores deixam os clubes por causa de dinheiro? Diferente do senhor. Sabe por quê? Porque todas as duas vezes que você saiu, o clube teve que ir lá e pagar a multa. Teve que ir lá e pagar a multa do senhor. Paocchi e o Braga. E o senhor só dirigiu o Palmeiras aqui. Todos os outros treinadores que estão aí rodando. O Guto Ferreira vai pra todo time. Tiago Carpini. Começando agora. Já foi pra vários times. O Donivalzinho já dirigiu todo mundo. Dirigiu o Flamengo, dirigiu o São Paulo, dirigiu o Santos, Fluminense, Vasco. Cara, então a imprensa que derruba, talvez tenha que saber. Porque quando o Rogério Senna foi mandado embora, e a gente já sabia disso, a gente aqui no Zona da Bola defendeu o ídolo Rogério Senna e o treinador. Mas ele que quis voltar. Não sou eu. Eu sou treinador. Trabalho de apresentador. Em Malemar ainda. E de comentarista. Agora, jogar a responsabilidade em cima da gente e a imprensa fica todo mundo quieto. Na hora que ele dá um pau em vocês aí na coletiva, ninguém faz a pergunta. Vamos lá. Por que que o senhor, Abel Ferreira, não veio a público pra dizer... Então é isso, galera. Esse foi o vídeo. Deixa aqui nos comentários o que acharam aqui da fala do Neto. E até o próximo vídeo. ... em relação a todos os treinadores que foram mandados...